A clonagem de um mamut pode tornar-se uma realidade. Cientistas russos e sul-coreanos anunciaram a descoberta de células do paquidermo com o núcleo aparentemente vivo. A descoberta foi realizada na Sibéria. A missão tinha como objetivo a busca de células vivas de mamut para tentar uma clonagem de um mamífero extinto há 10 mil anos.